Música Há muito tempo eu ouvi dizer Que um homem vinha pra nos mostrar Que todo mundo é bom E que ninguém é tão ruim O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Agora eu sei e posso te encantar Não acredite se eu vi também Que alguém te ame Sem você não consegue viver Não consegue viver Eu vivo em mim mesmo Sou ninguém mesmo Sem querer E vai de um outro No meu prazer Mas pela evidente Ação Sobrevivei Não é possível mais ignorar Que quem me ama me faz mal demais Mas ainda é cedo pra saber Se isso é ruim ou se é muito bom O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me faz chorar Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar Me faz chorar E se eu posso só pensar Não sei E você pode fazer A quem tiver a chance De que te possuir De te possuir De te possuir De te possuir A mim ele como é triste Como é triste De ter O amor demais Sem nada Perceber Que possa Compensar O que se traz De dor Quem vê seu rosto Só pensar Não sei O que você pode fazer A quem tiver a chance De te possuir De te possuir O que você pode fazer O que você pode fazer O que você pode fazer O amor demais Sem nada Perceber Quem possa Compensar O que se traz De dor O que você pode fazer 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 Tu me traz de dor